Dani Bananinha, de 48 anos, revelou nesta sexta-feira 18, que enfrentou um problema de saúde nos últimos meses relacionado às próteses de silicone. A assistente de produção do Domingão com Ruki compartilhou sua experiência após passar por uma cirurgia para remover dois enormes nódulos, descobertos durante exames de rotina. Segundo Dani, a investigação começou após ela apresentar uma contratura capsular, uma complicação das próteses. Ela destacou a importância de manter os exames mamários em dia e falou sobre seus oito meses de sofrimento até a vitória com a cirurgia.